Com uma taxa assim, duvido sua garagem continuar vazia. Operação Fiat na sua garagem. Todos os modelos com taxas e condições especiais para você ter seu Fiat. Fale o fare, 4 portas com ar direção, entrada mais 390 mensais. CNL 1.4 com ar direção e airbag de 37,500 por 34,500. Desconto de 3 mil reais. Aproveite, é por tempo limitado. Operação Fiat na sua garagem. Em todas as lojas Fiat Domani. Porque você merece o melhor.